Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. Integrantes de uma facção criminosa foram detidos na tarde desta terça-feira por policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar de Quari. Dois homens estavam ligados à pirataria nos rios do município. E o pagamento da primeira parcela do 13º salário começa a ser pago a partir desta quinta-feira para mais de 90 mil funcionários públicos ativos e inativos. E o evento online Webinar deste ano terá como tema o crescimento da indústria de games no Amazonas e acontece nesta quinta-feira às 16h e será voltado para estudantes e profissionais do mercado das áreas de software, design e entusiastas da indústria de jogos digitais. Detalhes sobre essas e outras notícias você encontra aqui em nossa home. Eu sou Sheila Monique do Portal Norte de Notícias.